Criei um novo canal, esse novo canal é o meu que eu agora só faço um vídeo de Clash Porque o nome do canal é Magrinho Clash, você pode até ver o vídeo que eu enviei O novo canal já tem 53 inscritos 53 inscritos gente, uuuuh Esse canal não é meu, é do meu amigo a OneCraft Meu cabelo tá uma bosta como sempre E enfim, a gente tá aqui mais um vídeo Mais um vídeo de como é que é o nome daquele bagulho Pergunte pro cueca Por que? Pergunte pro cueca porque meu apelido é cueca lá na escola Ô cueca Oi Aí, pegou Enfim, vamos para as primeiras perguntas que agora sim Está no... nesse queio do aplicativo Aplicativo que se chama Orkut Já existe Orkut para celular? Ou já existe? Eu não sei Mas que se ela não existia naquela época Enfim Ah, rapaz, porque já são... né... eu não sei que elas são Tá, vamos para as próximas perguntas A pergunta do... Mr. Cole Mr. Vaca Senhora Vaca Qual é o seu headset? Qual é o seu headset? Nossa, eu esqueci de pegar meu headset, mano Ih, já voltei Atenção Atenção é nada Eu... eu buguei aqui Meu headset Meu headset é esse Eu não sei o nome Espera aí, se eu puxar a porta Uh Uh Eu não... é... Agora meu cabelo ficou uma aposta Eu não sei o nome do meu headset Só sei que é esse daqui, ó Eu personalizei colocando isso Que eu não sei nem o que é isso Vou ficar parado aqui, ó Para vocês verem Ó, esse é meu headset Ele regula Isso aqui é... foi a aula de hoje Para de ficar baixando todos os meus vídeos Todos os meus vídeos Eu gravei um Tá, bom Próxima pergunta Cadê? Cadê? Aqui Darth Player Nossa, meu querido amigo Nossa, Darth Player, mano Roberto Tchau Muito gostosita A câmera tremeu A câmera não Esse bagulho aqui Ah Próxima É... Vai ou desgrave? É, voltei Bom A segunda... Foi pro Darth Foi pro Darth Foi ele que me perguntou Ele falou Por que você escolheu esse nome? Nome bugadão Bom, não fui eu que escolhi meu nome Foi... Foi minha mãe que escolheu meu nome, sabe? Ah Tá, próxima pergunta Eita Quem é Lohan? O Lohan Laranja O que é o Lohan Laranja? Sério, eu juro que eu não conheço Eu sinto muito o garoto Nem sei quem é você, mas... Ok Ele perguntou Por que sua skin tem um V? Bom Era pra sinalizar o Batman Sabe aquele V assim, ó Que ele vê o Batman É um V É um V Não sei por que é um... Não sei por que eu quis colocar aquilo Porque o... O Arwan, ele... Eu gosto muito do Arwan Ele é muito maneiro Sério Dos quatro Do Kofi Afrin Aruan O Michael Eu escolhi o Aruan Isso daqui logo Não Enfim Kwon Craft Agora o pequeno Craft O pequeno... Esqueci o nome Kwon Craft Fala assim Quantos anos você criou o canal? Em quantos anos? Bom Eu tenho 13 agora Eu criei o canal em 2011 E eu não tô afim De contar nos dedos No dedo Quantos anos eu tinha Não Bugou agora Sério Bugou Ah Então Conta aí Vocês que são inteligentes Botem nos comentários Uma pergunta E o ano Que vocês acham Ou o que é Porque Eu não tô afim de contar Oi lá Eu sou o Goku Para com isso Então Essas foram as perguntas Ele também me mandou um desafio Desafio no próximo Tá bem Então gente Esse foi o vídeo Foi o vídeo não Foi a tag Não Isso é tag mano Não sei Ah O meu canal não pode ser só de Minecraft Eu disse que ia ter Vlog Isso daqui não Vlog Isso daqui é uma É um Alguma coisa de pergunta Então Esse foi o vídeo gente Vou encerrar aqui Um negócio na minha cara Ai Então Valeu Falou Que foi